Ela que é cantora e uma estrela de cinema Teve uma boneca maior que seu tamanho real E pelos meus cálculos se aposentou aos 12 anos de idade Pensa numa coisa que ela faz melhor do que você Vem pra cá, Lady Gaga, sacanagem Larissa Manoela! Larissa Manoela, maravilhosa! Que alegria estar aqui! É um prazer imenso ter você aqui, Larissa Não passa até aqui, que não seja o seu, pelo amor de Deus, Larissa Não, mas eu acho que... Peraí, nasceu sim... Ai, meu Deus, por que eu falo essas coisas? Tá ótimo Larissa, eu queria te agradecer muito Eu sei que agradeceu o SBT também, que liberou você Achando que um dia eu vou lá e a resposta é nem fudendo Larissa, vamos começar por aqui mesmo Você, aos 18 anos, participou já de 8 filmes, 7 novelas 14, porque reprisa no SBT Tefos musicais, publicou livros A pergunta é, quer adotar meu filho e ser vó aos 19? 18, né? Tô pensando nessa hipótese, eu acho que vou me aposentar daqui a alguns dias Mas é uma loucura O brasileiro hoje em dia não se aposenta mais É só os 80 A gente vai trabalhando até o fim da vida E é isso que eu quero Você pensa em ser mãe, por exemplo? Não agora, pelo amor de Jesus, que eu sou até presa de perguntar Mas pensa? Penso muito Eu tenho o meu maior exemplo em casa, que são os meus pais que são casados há 25 anos E que só tem eu de filha, ou seja, eu quero ter mais filhos Mas não quiseram, ou porque depois de 25 a gente não transa mais, porque eu já não transo há muito tempo Eles não quiseram mesmo, quiseram ter só você É, na verdade, quando eu comecei, eu tinha 4 anos Então eu já comecei fazendo um terremoto ali na vida dos meus pais E se chegasse uma criança, ela automaticamente... Você lembra quando é que você começou a ganhar seu primeiro dinheiro? Quando é que você comprou seu primeiro bem, por exemplo? Eu comecei a trabalhar muito nova, eu fui descoberta com 4 anos E com 5 eu já estava fazendo meu primeiro trabalho E o meu primeiro bem foi muito especial, assim Porque eu me mudei para São Paulo, que é onde eu moro hoje E sempre muito quente, na correria, andava muito de ônibus, de metrô e tal E aí o meu único pedido era que a gente tivesse um carro com ar-condicionado E eu comprei esse carro onde tinha ar-condicionado, graças a Deus Você comprou um carro com 4 anos? Foi com 10, tatá A vida é tão cruel Cara, com 4 anos eu comia cocô Não, é sério Caramba, que curioso Não, mas não de nojento, de sabe que eu quero comer um doce? Quer comer um docinho? Você come um cocô? Tá, tudo bem, eu tomava remédio escondido dos meus pais Ah, minha tarja preta? Boa? Eu tomava aquele tinto de frutti mesmo, tatá E como é que é ser tão jovem e já ter conquistado mais do que meus pais, por exemplo, e qualquer um aqui? É muito gratificante É muito bom, você é muito milionária Mas é um prazer muito grande, porque eu trabalho desde pequena, eu carrego essa legião de fãs Que é o futuro da nossa geração, né? São essas crianças, a sua, inclusive Não mete a minha nisso, querida A minha você não vem, porque... Não, João, a minha vai ser sim Eu já tô capitalizando em cima dela, que eu não sou boba É nova geração Quer capitalizar? Eu ponho o nome do seu produto, meu filho, não me importo É verdade É verdade Obrigada.